Estamos aí se botando Ah, ontem parei pra dormir Me acordei agora a pouco Dez horas Pô, mas é bom dormir, né? O tempo tava enfeiando pra chuva ontem Meu Deus Tá o caminho limpo Parei de mim, mas que encheu, meu Subiu tudo Não dá nada Acordei agora, o tempo também tá feio Passando Porto Belo Só fazendo uma média Não tem o que fazer Cabeçando de boca Meu Deus Olha Super leves na toda Super leves Super leves Vou entrar lá no Pampa Lá agora Abastecer Ó, vou almoçar Vou deixar pra almoçar, ó O desgrava Para de abrir a boca Tem que parar pra dormir aqui Não pensei Peguei, pegava Ó, o mar tá limpinho Lá eu tinha que passar na lavanderia Pra lavar umas roupas Passar amanhã, eu acho Estou ficando sem roupa Olha, olha Olha, olha, olha Olha o tempo também O tempo também Tem que fazer Aí, ó Os caras querem lavar o caminhão Pro churro O que você tá fazendo aí? Não, não tá fazendo nada Nada? Nada Tem que manhar a roda ali, ó Se deixar secar ali Vai manchar Vamos ver se dá pra um lavador É, o tempo também Ó o meu almoço Ó, um sargadinho Um sargadinho É assim, né? Ele quer tirar a foto do caminhão Tem que lavar, né? Tem que lavar no brilho, né? Tem que lavar no brilho Tem que lavar no brilho, né? Ó lá na chuva Ó o tempo Ó Os moratão rasos aí Tá fojando? Não Gostei, feio Gostei, gostei Da hora, né? Mas eu compro um pra você Vou comprar um pra vir Ó, assim, ó Tá muito larginho Vocês pra lavar Pegar outra mangueira aqui, ó Maior Pegar outra mangueira aí, ó Ó, pegou teu pão no laque aí Tá ajudando lá Falou pra quem? Pra mim? Pra o Jão Ui, frio Ô, Jão O quê? Ô, Jão, vai aqui, Jão Já pensa que nem precisa lavar Mas vai ver, namorado Hum? Hum Vamos lá Vamos lá que toda Dá Tá um salaginho Tá um salaginho Tá um salaginho Ai, eu quero Não tá ligado Ah, claro Que graça, hein O Jão O Jão tem alergia d'água Hoje é sábado Hoje é dia Sábado Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia Hoje é dia Dias quatro, hein? O outro dia tênis Morreu tudo tênis Com certeza Ó Tá nada Tá todo malandando, né? Tá na panca, né? Tá namorando, Jão Ah, pra quem falava Que isso aí era ilusão E coisa arada Ah, na frente não precisa Na frente não precisa A esposa Tá gravando, Jão É, os guris, pai Ó meu almoço, ó meu almoço virou em cebolitos A gurizada do mal Bora, Dali Quem é que vai comigo ali? Bora Bora, Jão Bora, Dali Como é que é? Aqui é o Adão do caminhão, né? É É Tá gravando, ó meu almoço Ah, 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 tá gravando, ó meu almoço Transcrição e Legendas Pedro Negri